Olá, meus amores! Vamos cuidar desse cabelo hoje, tá? Eu tava fazendo uma arrumação ali naqueles produtos e... Olha o que eu achei perdido. Não lembro quando foi que eu comprei isso aqui, tá? Então, por isso que eu falo, tô falando pra vocês. Eu achei perdido e resolvi testar essa selagem, ela fala que é uma selagem Botox. Ela é da Humilde Hair, tá? Humilde Hair Premium. Ele fala aqui que é um complexo de serina, uma combinação incrível de óleo de argã e macadâmia. Com máscara reconstrutora para todos os tipos de cabelo. Benefícios. Excelente ação antifreeze, redução de volume dos fios, movimento natural aos fios, brilho, maciez, sedosidade, reposição de aminoácidos e proteínas, favorecendo a reparação da fibra, tá? Seus cabelos fundamente restaurados, iluminados e brilhosos. 5% seguro, 5% eficaz, 0% formol. Se eu não me engano, se eu não me engano, se eu não me engano, porque eu já arranquei o preço, mas isso aqui deve custar em qualquer loja de cabeleireiro ou até em supermercado, porque eu acho que eu comprei no supermercado, R$19,00, no máximo R$25,00, tá? Eu comprei. Vem o pacotinho de luvas e vem 3 birnaguinha, tá? Passo 1, que é o shampoo reparador. Passo 2, que é o redutor de volume, tá? E o passo 3, que é uma máscara reconstrutora. Gente, eu odeio comprar e ver nesses negocinhos. Por quê? Porque isso aqui é horrível de tirar. Ainda mais que o negócio é em creme. Ó. Então acaba ficando muito produto na embalagem. Eu vou fazer o quê? Eu vou lavar meu cabelo agora. É, eu vou lavar meu cabelo. É, eu vou lavar meu cabelo agora, tá? Pra poder começar a passar a estacelagem. Ó como tá o cabelo. Tá? Dois dias. Uma semana sem escovar o cabelo. Eu quero fazer. Só fui lavar mesmo. Colocar... Ni na touca. Lavei e fiz o cocô. Ó como tá. Vê esse bebê. Eu vou mostrar atrás. Tentar mostrar atrás pra vocês, né? Deixa eu dar uma virada aqui com essa cadeia. E enxergar a capa pra vocês verem como é que tá vindo o cabelo. Tá assim. A raiz tá um pouco inchada. Tá aqui nas ondulações. Né? No papelinho. Tá assim. Vamos lá pro nosso passo 1. Já lavei o cabelo. Lavei duas vezes com o shampoo. E ele é aquele shampoo anti-resíduo que resseca horrores os fios, tá? Então, não tem como você desembaraçar depois que você lava o cabelo com ele. Porque ele deixa o cabelo bem... Bem ressecado. O cabelo fica horrível até na hora de pegar. Cabelo seco. Não tá uns 100%, mas tá uns 90%, tá? Só as pontinhas de mim que tá um pouco molhado. Meu cabelo tá seco assim. Até pra pegar o cabelo tá ruim. Eu coloquei essa blusa, tá? Porque eu fiquei com medo de ter algum... Alguma alergia. Produto encostado na pele. Né? Só que pra calça mesmo, tá? Tá um calor. Mas eu tive que colocar esta blusa. E o cabelo tá aqui. Papá. Oi. Eu vou abrir o cabelo. É. O cabelo é bom. Bom, eu vou dividir ele em quarto partes agora, tá? Eu vou desembaraçar. Porque não tem como aplicar o produto assim do jeito que ele tá. O cabelo tá bem áspero, gente. Bem áspero mesmo. Então é um tipo de shampoo anti-resíduo que eu evitaria a culpa da minha vida. Só vocês terem ideia. Eu odeio como o cabelo fica assim. Eu vou desembaraçar pra começar a aplicação. E vamos pra nossa aplicação, tá? Gente, esse produto é horrível de tirar da embalagem. Ele é bem cremoso, bem denso. Então é horrível, tá? Eu comecei a aplicar pela nuca como eu faço sempre. E lembrando que esse produto eu vou ter que secar ele no cabelo. Então, geralmente quando é produto em crime, que a gente tem que secar, eu coloco bem pouco, tá? Eu percebi que quando eu cheguei e terminei essa parte aí da nuca, né? Pra passar pra parte da frente. Eu fiquei com medo de não dar, tá? E como eu tô passando sozinha, algumas partes atrás não pegou direito. Eu fiquei com medo também de botar muito e no final eu não consegui terminar o cabelo, tá? Vocês vão ver ao longo do vídeo que quando eu mostro no final, a frente alisou mais do que a parte de trás. Apliquei em todo o cabelo e deixei agir por mais ou menos uns 20 minutos. E depois dos 20 minutos, vamos pra pior parte que é a parte da secagem. Geralmente, eu uso progressiva, selagem, botox de um passo único que não preciso ter esse trabalho de secar o produto no cabelo. Porque é muito trabalhoso e você fazendo sozinha é pior ainda. Eu vim com o secador, tá? E alinhando os fios com o pente. Porque eu não ia conseguir puxar com a escova e acabar partindo mais o meu cabelo ainda. Então, eu fiz todo esse processo aí com o secador e o pente, secando todos os fios para começar a pranchar. E o cabelo depois de seco ficou assim, super pesado, pegajoso. Gente, eu tive que lavar a mão não sei quantas vezes pra conseguir pranchar o cabelo, tá? Aí eu comecei a usar essa prancha, como vocês sabem que me acompanha. Eu estou sem prancha, tá? Tô esperando chegar. Então, eu usei essa prancha. Ela esquenta muito, mas eu sei que ela não vai dar um alisamento que eu quero, tá? Porque, além de ser uma réplica, ela não tá tão boa assim não, tá? Mas eu consegui fazer o alisamento do meu cabelo perfeito. O único problema mesmo foi na parte de trás. Que, como eu não passei direito, não alisou muito. Mas aí eu a pranchei, tá? Na temperatura alta da prancha, que é 230. Pranchei o cabelo todo, mechas finas. 10 mil anos depois, terminamos de pranchar este cabelo. Agora eu só vou mesmo esperar a cabeça esfriar, tá? Mais ou menos uns 30, 40 minutos, pra eu poder lavar. Gente, aí eu já fui fazer o último passo no banheiro, porque já tava tarde já. Então, aproveitei e fui logo tomar banho, né? Claro, né? Então, eu retirei aí todo o excesso do produto, só com água, não passei shampoo nem nada. E vim com o passo 3, que é a reconstrução, né? O reconstrutor. Passei em todo o cabelo, mecha, mecha. E eu deixei agir aproximadamente uns 7 minutos, tá? Então, eu fiquei mais ou menos 7 minutos aí, massageando bem o cabelo, pra espalhar bem o produto. O produto, ele é em creme também. Você não sente... Eu não senti muito que o cabelo ficou macio, na hora que eu estava passando o produto não, tá bom? E o cabelo ficou assim, você vê que essas ondulações ainda persistem, porque como eu apliquei sozinha, eu fiquei com medo do produto acabar. E não consegui aplicar direito na parte de trás também, a parte também não ajudou. Mas a parte da frente foi a parte que mais alisou, tá bom? Passei um prototérmico, porque eu ia começar a secar o cabelo no secador, então eu passei um prototérmico pra proteger da fonte do calor. Desembaracei o cabelo, eu percebi que diminuiu muito o volume, tá? Isso sim, mas em compensação atrás, não aliou tanto assim. Vim secando o cabelo com o auxílio da escova, eu não consigo fazer uma escova lisa no meu cabelo sozinha, então eu vim secando o cabelo assim, tá? E depois que eu sequei todo o cabelo, eu vim e fiz a minha touca. Não quis pranchar o cabelo, porque eu vi que não teve necessidade de fazer isso, tá bom? Eu já tinha pranchado a primeira vez, então não era a intenção pranchar de novo. Então eu só firmemos secar o cabelo no secador e colocar na touca. Não reparem a cara, tá? Mas tá cedo, eu vou mostrar o cabelo pra vocês no outro dia, né? E só firmemos secar, não precisou pranchar novamente e fiz a touca. Como eu falei a vocês, eu não gostei do aspecto que ficou minhas pontas, mas eu sabia que depois que eu colocasse a touca elas iam melhorar, tá? Então, vamos tirar a touca. Olha, não tá pesado, tá bem macio. Melhorou bastante aquele aspecto grosseiro que tava nas pontas. Eu vou desembarassar o cabelo. Ajeitar, né? Mamãe! Oi, mamãe! Eu vim cá, eu vim cá. Aí fica parecendo a Samara. E, gente, desbotou, tá? Não vai dar pra ver aqui nessa luz. Eu vou fazer um videozinho mostrando a vocês, já apareceu aqui do lado. O cabelo desbotado. Então, alisou bastante, né? Pelo menos isso eu achei, alisou bastante. Então, pra uma manutenção serve certinho, dá pra usar, só o ruim é o trabalho. Então, pra ter esse resultado que eu tive de um cabelo bem lisinho, bem alinhadinho, olha isso. As pontas depois que eu coloquei na touca não tá mais com aquele aspecto grosso como tava, tá bom? Tá? Bem macio o cabelo, bem hidratado, com brilho e bem lisinho. E, como eu tava falando pra vocês, pra ter esse efeito liso, realmente precisa fazer todo o passo a passo que a empresa manda, né? Que é secar o produto no cabelo, pra você conseguir ter esse efeito liso no cabelo, tá? E, assim, se eu fizesse o jeito que eu queria fazer, deixar o tempo de pausa, tirar o excesso, pra depois de vir escovar e pranchar, eu não ia ter esse efeito que eu tive, tá? Então, é um pouco trabalhosa, sim, essa selagem, tá? Era uma selagem com botox, eu botei até a caixinha já lá em cima. Mas eu não usaria novamente por conta do trabalho que dá pra fazer e aquela embalagem chega a ser estressante, tá? Eu vou virar pra vocês verem o cabelo, como tá depois da touca. Vou virar pra vocês verem o cabelo, ó. Olha. Vou abrir. Oi! Que apoio. E esse, gente, é o resultado, tá? Da nossa selagem botox da Wind Hair, tá? É... Eu não gostei muito, como eu falei, o vídeo todo aqui, o trabalho que dá pra fazer. Acho que por isso que eu não fiz logo quando eu comprei, né? Pelo trabalho. Porque, gente, se eu já não gosto de fazer todo esse trabalho em cabelo de crente, tá? De secar o produto, ainda mais que eu só tenho uma progressiva aqui conformou o que eu preciso fazer esse trabalho. É raramente eu usar. Imagina o meu cabelo, que tá enorme e é bem cheio, né? Fazer todo esse trabalho sozinha. Então, foi demorado. Eu comecei a fazer o meu cabelo uma hora da tarde. Vim terminar quase sete da noite nessa brincadeira, tá? Mas tá aqui o resultado. Não incomoda, o cheiro não incomoda, não arde os olhos, nada. A única coisa ruim mesmo só é o formato da embalagem, que é ruim pra você tá tirando o creme. Porque o creme é bem denso, tem que passar bem pouquinho. Você não pode exagerar no cabelo, porque senão ele fica mais pesado ainda e ruim de secar, tá? Porque secar creme no cabelo é horrível. Vim com a prancha a temperatura de 200 graus. Pranchei mexinha e mexinha. E quando é com creme, tem que realmente pranchar mexinhas por mexinhas. Mas, cuidadosamente, senão você não vai ter o resultado, tá bom? Então, essa aqui é a resenha pra vocês. Espero que tenham gostado. Se você já usou esse produto, deixa aqui nos comentários, tá? Que eu quero saber a opinião de vocês, certo? E é isso aí. Não se esquece de se inscrever no canal, ativar esta bendita sineta. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau, meus amores. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho